Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, faço parte da equipe Irrigate no setor do marketing, no setor comercial e sou uma das apresentadoras do IrrigateCast. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lona Beatriz e eu também faço parte da equipe Irrigate. O IrrigateCast, então, ele é um podcast feito com o intuito de falar sobre os assuntos do agro para quem quer escutar, aprender e ensinar. E hoje, então, o assunto vai ser sobre bananas. A banana, ele é um alimento muito saudável e benéfico para a saúde, visto que a banana é um fruto fresco mais consumido no mundo. A banana agricultura é uma atividade lucrativa e produzida em todo o território nacional. Por essas e por outras questões, nós trouxemos hoje um agrônomo especialista que presta consultoria sobre o assunto, o Rodrigo Mendes. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. A gente gostaria que você se apresentasse um pouco, o pessoal de casa te conhecer, falar um pouco da sua formação, com o tempo que você trabalha na área. Certo. Primeiramente, Júlia e Luana, agradecer o convite de vocês aí, por estar participando desse podcast. Agradecer a Rigat por confiar no trabalho da gente e estar disseminando e levando informação para todo mundo que vive da banana agricultura, os produtores rurais. meu nome, como você falou, é Rodrigo Mendes Oliveira, né? A gente é formado em agronomia pela Universidade Estadual de Montes Claros, né? Sou mestre em produção vegetal, pela Unimontes também. E há sete, oito anos, a gente fundou a Agrobase Consultoria Técnica, né? E a gente é focado em banana agricultura e na cultura do mamoeiro também, né? É um dos principais focos nossos, a especialidade da Agrobase, né? A gente atende 41 fazendas, propriedades, somando aí 2.600 hectares de banana agricultura irrigada em todo o Brasil aí, desde o estado de Tocantins, Bahia, sul de Minas, Espírito Santo, Goiás e, logicamente, o foco maior aqui no norte de Minas, né? Na região aqui do Jaíba, eu moro em Janaúba, Minas Gerais aqui no norte, região do projeto irrigado de Pirapora também. Então, é aqui que a gente desenvolve e tenta levar mais tecnologia para o produtor, melhorar sua rentabilidade, que é o que importa no frigir dos ovos, né? Isso. E como, então, tu faz essa busca por alcançar para mais pessoas as tecnologias? Assim, vocês trabalham com alguma técnica ou como funciona? Luana, a gente, realmente, a gente só desenvolve trabalho para clientes, né? Que contratam a consultoria da gente, o serviço que a gente desenvolve. Então, a gente também tem uma modalidade, além da consultoria presencial, né? Que a gente faz as visitas hoje. Hoje, na verdade, a agrobase, ela é dividida em três partes. E, na verdade, tem uma quarta parte, que é a parte de pesquisa, né? Que a gente começou há um ano e meio atrás, que a gente chama de agrobase precision, né? Que a gente tem dois agrônomos, que tem mestrado e doutorado, E a gente faz pesquisa aplicada de campo, né? Com estatística e tudo mais. As outras três modalidades, a gente tem 32 propriedades que a gente atende mensalmente, né? Que a gente faz, além da parte técnica, também a gestão da mão de obra. Que a bananicultura é uma cultura que exige e gasta muito, em torno de 40% a 50% do seu custo de produção é mão de obra, né? Colheita é manual, tudo, quase tudo praticamente é manual. Então, a gente gasta muito com mão de obra, então a gente faz a gestão da mão de obra. E, fora isso, a gente tem umas seis a oito propriedades, na Bahia, no sul de Minas, que a gente faz as visitas presenciais três vezes por ano e faz o atendimento remoto online. E tem mais uns quatro a cinco clientes que a gente atende online. A gente é mais novo, igual a sua ADMI, lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Então, a gente faz o atendimento semanal, o acompanhamento. E tudo que precisa de controle fitossanitário, dos traços culturais, da nutrição, do manejo da irrigação, tudo via grupo de WhatsApp e tem reuniões mensais via Zoom, via qualquer outro aplicativo, né? A gente está sempre próximo do produtor, mesmo estando longe, com as ferramentas que hoje a gente tem na mão aí, né? E por que vocês, então, escolheram a banana? Qual foi o motivo para vocês, então, trabalharem mais focado, então, nessa cultura? Ô, Luana, aqui na região do Norte de Minas, né? A gente está entre os principais e, na minha opinião, o principal polo produtor de banana do Brasil, né? Em questão de tecnologia, em questão de produtividade, é a principal região produtora do Brasil de bananas. Não só na Nica, mas de forma geral, né? Principalmente banana prata, o tipo prata. Então, na minha cidade, o Jaíbe e Janaúba, a gente acorda, vive, sonha e respira banana, né? Então, na faculdade, eu já tinha alguns contatos com outros consultores, com outros amigos, igual o Francisco, e a gente já deslumbrava que via que era uma cultura que tinha mais oportunidade de trabalho, né? Pelo tamanho da área plantada, então, como a gente sempre quis continuar na região, né? E desenvolver a nossa região, então, foi esse o principal motivo de escolher a banana de cultura. Que a gente começou há 17 anos atrás, completando 18 anos esse ano, trabalhando com essa cultura. Certo. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo, então. Tem alguma fase específica da banana que precisa de um cuidado maior? De um tanto em manejo, assim? É uma boa pergunta, Júlia. A cultura da banana, diferente de outras culturas que são anuais, né? Que tem um ciclo definido, você planta e colhe nitaldata, igual a soja, né? Igual o arroz, que tem muito aí no Rio Grande do Sul, né? O arroz irrigado, o milho. Então, você tem as fases fenológicas da cultura, né? Desde a germinação, a fase reprodutiva, a fase vegetativa, depois a fase reprodutiva, e a banana não. A banana, por ela ser uma cultura perene, que a gente tem bananais com 30 anos de idade, desde o plantio, tem bananal com 20, com 15, né? Então, assim, logicamente que a fase de preparo do solo, de correção do solo, de construção do perfil do solo, ela é uma fase muito importante, né? Ela é uma fase que a gente tem que dar mais atenção, porque é uma cultura que vai ficar 10, 15, 20 anos na sua fazenda, na sua propriedade. Então, eu acho que a fase do preparo e do plantio, ela se torna uma fase fundamental para o sucesso posterior, porque a gente sabe que, por exemplo, uma correção de fósforo, de cálcio, que são elementos que, em profundidade, depois, é difícil de você colocar esses elementos em profundidade, a gente sabe que tem que ser muito bem feita, porque depois que a cultura está implantada, você não pode fazer mais nada, porque você não vai derrubar ela daqui a quatro meses, daqui a cinco meses, como se fosse uma soja, por exemplo, né? Certo. Isso, então. E qual é o processo que vocês fazem para identificar se um pé de banana está doente, se está afetando alguma coisa da produção? Certo. Assim, hoje, a banana, há algum tempo atrás, Luana, há uns 20 anos atrás, era uma cultura muito mais fácil de se produzir, sabe? A banana, atualmente, ela está sendo muito acometida de doenças e, principalmente, pragas que não existiam há 15, há 20 anos atrás, né? E a gente ainda tem, logicamente, que as mais importantes, né? O mal do Panamá, falando popularmente, né? Que é uma doença de solo, uma doença que ataca a raiz e é provocada pelo fungo, né? Um patógeno de solo. O fungo, o fusário, oxispório, forma especial e cubense, né? Que é o específico da banana. E também os nematóides, que não deixa de ser um grande problema, porque, diferente de outras culturas, que tem um sistema radicular mais pivotante, a banana, ela tem as raízes, as radicelas que ocupam todo o terreno, que é um sistema radicular muito fasciculado. Então, é por isso, e tem muita quantidade de radicela superficial das filhas, Então, o ataque dos fitonematoides é muito grande, né? Então, essas são as principais doenças. E tem as doenças de parte aérea, como a cigatoca amarela, a cigatoca negra. Hoje, a mancha de cordana está se tornando um problema, que era uma doença secundária, mas está trazendo prejuízo, né? Então, pra gente identificar as doenças de parte aérea, por exemplo, existem metodologias específicas de monitoramento que a gente implanta nas propriedades, pra gente ter um monitoramento semanal ou quinzenal da evolução e da incidência dessas doenças de parte aérea, como a cigatoca, né? Tem algumas metodologias, igual o pré-aviso biológico, que a gente usa pra identificar e entrar com controle antes que a severidade aumente, né, da doença. O mal do Panamá é mais fácil, porque existe o sintoma de campo, porque ela é uma doença que entra no sistema radicular e contamina todo o vaso, os vasos condutores de água, de nutriente, os tecidos de reserva, então, o chilemo, o floema, o esclerenquima, o parêntema, eles ficam todos contaminados e, dessa forma, não sobe nutriente. Então, ela começa a murchar a planta. Na verdade, o nome popular em algumas regiões é a murcha de fusário, né? E a planta, ela começa a murchar, amarelar as folhas, quebrar as folhas, e, então, é muito, não é difícil de identificar. Então, com a sintomatologia específica de cada doença, e com algumas doenças existem técnicas de monitoramento. Então, essas pragas, as doenças que tu comentou, seriam as mais fatais? Sim. Ou tu não, tipo assim, tu comentou e tudo mais, seria, tipo, fatal, assim, as últimas que tu comentou, tipo assim, deixa eu me explicar melhor. Aconteceu essa praga, essa doença, vamos ter que tirar toda a plantação? Tem que fazer isso. E aí, como, por exemplo, tu falou, você tinha comentado que antes era mais fácil de lidar com esse cultivo e agora não é tanto. Teria algum motivo, teria alguma alteração que vem ocorrendo, alguma coisa assim? Pra isso estar acontecendo? Ótima pergunta, viu, Luana? Ótima pergunta. Primeiro, dar só um resumo da sua dúvida, Júlia. O que que acontece? Existem doenças que você tem um nível de dano mais alto e você consegue conviver com ela, né? E você consegue ter controle químico, que é muito eficiente, igual as doenças de parte aérea, né? Às vezes, o monitoramento não existe na propriedade, ou o monitoramento foi incorreto e aumenta a severidade de uma doença foliar, que é a cigatoca amarela, né? E a gente tem bons fungicidas, né? Bons adjuvantes, que você vai conseguir, às vezes você tem que fazer um sequencial de aplicação, mas você vai conseguir retomar de novo, você vai perder alguma área foliar, né? Porque a doença destrói a folha, mas depois a planta emite mais folha e fica beleza. Agora, a doença, o mal do Panamá, que é provocado pelo fusário, né? A fusariose, aí sim é um problema mais grave, certo? É um problema que realmente, quando aumenta muita incidência, é difícil de você conseguir recuperar, sabe? A gente já conseguiu a recuperação, a gente convive em várias áreas com fusariose, mas algumas, uma porcentagem pequena, realmente, se você tiver problema de drenagem ruim, um solo muito desequilibrado, um material genético muito sensível, aí realmente o mal do Panamá, ele vai se tornar uma doença que não vai ter mais volta, certo? Isso aí, eu acho que eu esclareço um pouco a dúvida da Júlia. Agora, Luana, ela fez uma pergunta interessante, né? A gente vem observando que nos últimos anos, por exemplo, algumas pragas que não existiam antes na bananeira, igual coxonilha, né? Coxonilha branca, coxonilha de carapaça, que é muito comum em cítulos, em outras lavouras, no caso da banana, de uns 5 a 7 anos para cá, elas estão se tornando pragas primárias, né? Atacando os frutos, ácaro, ácaro vermelho, que é muito comum em outras culturas, na banana prata, está se tornando um problema, principalmente nessa época do ano, que o clima começa a ficar mais seco, né? Então, o ácaro e a coxonilha são duas doenças que não, duas pragas que não existiam, né? Em questão de doença, o que a gente vê que está se tornando uma doença de importância econômica, que era considerada como uma doença secundária, é a mancha de cordana, né? Que é provocada pelo fungo cordana musel, mas que em vários períodos do ano, principalmente em regiões mais chuvosas, ela vem trazendo prejuízo e perder muito área foliar, principalmente folhas mais velhas um pouco, né? Então, essas foram as principais aí que acometeram nesses últimos cinco a sete anos aí. Sim. E ao teu ver, assim, qual seria a importância da irrigação da banana? A importância da irrigação. Agora, você tocou num assunto delicado, sabe, Júlia? Que é a irrigação na bananicultura. Porque também, além de ser uma cultura que, na maioria das regiões que tem altas produtividades, são regiões irrigadas, né? Mas a gente tem regiões também muito produtivas e sequeiras, mas que ficam à mercê do clima, igual Santa Catarina, né? Vocês conhecem o norte de Santa Catarina ali, tem muitos amigos lá, o Jorge, o Edivaldo, estão ali na região dos municípios de São João, Massaranduba, Corupá. Então, lá no Vale do Ribeira, em Registro, em São Paulo, Miracatu ali, lá também eles não têm irrigação. Mas a bananicultura, por que a irrigação é muito importante para ela? Porque também, diferente de outras frutíferas, né? Ela é uma planta que tem uma exigência hídrica muito maior, né? O consumo de água dela por dia pode chegar até 50 litros por planta dia. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem, em média, em banana prata, 1.500, 1.600 plantas por hectare. Aí você multiplica isso aí por 50 litros por dia, né? Então, a gente costuma dizer que a banana é uma caixa d'água, né? Ela tem muita água. Então, como ela é bem exigente em água, né? Mais do que nunca, o manejo da irrigação, uma irrigação eficiente, uma irrigação com a lâmina correta, né? A quantidade que você vai irrigar por semana é fundamental, porque além de você favorecer uma planta que é muito exigente e que para altas produtividades ela é dependente da oferta de água adequada, além disso aí, você vai otimizar e tentar maximizar o seu lucro em cima de um recurso que hoje está se tornando muito caro, que é a água e a energia elétrica, né? Então, assim, dentro do custo de produção que a gente tem hoje na banana e cultura, a energia elétrica, só para vocês terem uma ideia, se você colocar fertilizante, energia elétrica e mão de obra, já dá 85%. De 15 itens, na média, esses três itens ocupam 85% do custo de produção. Então, o manejo da irrigação, além de você favorecer uma boa produtividade, você vai otimizar seu custo porque está influenciando demais. Para vocês terem uma ideia, há dois a três anos atrás, onde que não é água de poço, que tem bomba submersa, né? Que aí a energia elétrica é maior, mas onde que é os perímetros de irrigação, era em torno de 200, uma média aí, né? 200 reais por hectare mês de energia, né? E água de poço era 400 reais, porque você gasta mais com bomba submersa. Hoje, chega a 400 reais nos perímetros de irrigação, e água de poço aí, 600 reais por hectare mês, né? Então, é muita coisa. O cara que tiver 20 hectares, que é uma área considerável de média para pequena, ele vai ter 12 mil reais só de conta de energia. Então, é um custo muito, muito alto, sabe? E assim, Luana, só dando essa introdução, hoje, desde 2015, né? Na Agrobase Consultoria, a gente implantou uma técnica, hoje muita gente já usa, já copiou, mas a gente implantou, trazendo da cultura da uva lá em Petrolina, a gente implantou a técnica da análise sensorial, né? A gente adaptou para a banana, modificou algumas coisas de acordo com a realidade. Então, hoje, a gente tem uma planilha também que auxilia, né? A gente está fazendo esse manejo, então, hoje, semanalmente, todas as fazendas que a gente acompanha, elas fazem a análise sensorial, que cava com o auxílio do trago, que é uma ferramenta para você pegar o solo, né? A 20 centímetros de profundidade, a 40 centímetros e até 60 centímetros. Então, todos os setores de irrigação, de cada propriedade, eles são aferidos semanalmente, e a gente tem uma nota que a gente dá em cada umidade que o irrigador encontra. Ele pega na mão mesmo, pega com o trago de 0 a 20, pega o solo, e aí a gente dá a nota, se está encharcado, se está molhado, e tem uma escala de 0, de 5 a 0, né? São seis notas. E isso aí a gente passa para a planilha, a planilha ajuda a gente a interpretar melhor, modifica a cor, e com isso a gente faz uma analogia com como que foi a evapotranspiração da semana anterior, né? Como que está a previsão no tempo. E assim a gente define semanalmente a lâmina de irrigação de mais de 2 mil hectares. Quer dizer, eu defino, né? Sim. Toda semana. Então é dessa forma que a gente maneja a irrigação, é dessa forma que a gente tenta otimizar um recurso caro, que é a energia elétrica, né? E ao mesmo tempo favorecer a quantidade adequada de água, mas também uma oxigenação do solo adequada, né? Para não ficar encharcado. Então, assim, como funciona, vamos dizer, por exemplo, a quantidade de produção que se tem sem irrigar a banana, e irrigando a banana é uma diferença muito grande, tanto em relação ao custo e também em produção, como funciona, porque algumas culturas, elas acabam não vão produzir mais, mas elas vão produzir um alimento mais... Qualidade, né? De uma qualidade um pouco melhor, assim. E aí, com a banana, funciona da mesma forma ou a produtividade dela aumenta? Sim. Outra excelente pergunta, Luana. Seguinte, vai depender da região que você está implantando o seu bananá, né? A banana nanica, ela, vamos dizer assim, ela consegue uma produtividade mesmo que baixa em condição de maior estresido ou de sequer, sabe? A banana prata, ela é mais exigente um pouco para produzir, é uma banana mais chatinha, sabe? Ela exige mais técnica. Então, dependendo da região, a banana prata, nem no sequer, ela não vai, não produz nada. O cacho que sai, ela é tão raquítico, tão pequeno, que é uma frutinha tão pequena que não dá nem terceirinha, como a gente costuma dizer, quanto mais classificação de primeira e segunda, né? Então, regiões de clima quente, igual o Norte de Minas, que muitos meses do ano dá 40 graus, né? O Nordeste, é muito difícil. Mesmo no sul de Minas, igual na região de Delfinópolis, que é uma região importante hoje de banana, a gente tem algumas fazendas que a gente atende lá, mesmo lá, você tem que fazer uma lâmina de suplementação pelo menos a metade do ano, sabe? Mesmo que é uma lâmina mais baixa, mas também. Então, assim, no Vado Ribeira, que já chove bem mais, você tem área de prata, sequeiro, né? Mas no caso nosso aqui, é muito difícil. Então, assim, você tem uma noção, vamos falar que você tem uma banana com irrigação mal dimensionada, você tem um bananal com uma lâmina aplicada errada, então ele está passando sede. Vamos dizer que ele está recebendo 30% ou 50% do que ele deveria receber, né? E isso aí cai para... Assim, por ela ser tão exigente em água, diferente de um citros, de um café, a produtividade dela quando não está pelo menos em 80% do que ela precisa cai muito drasticamente, entendeu? Então, assim, você consegue, vamos supor um exemplo de 13, 15 toneladas, 15 toneladas por hectare ano, talvez até 17, no exemplo, mas se você irrigasse, só de você irrigasse certo, né? Da forma correta, na quantidade correta, isso aí de 15, 17 toneladas poderia passar para 25. por exemplo, por hectare ano, né? Então, influencia muito a irrigação, sabe? Ah, voltando ali do que tu comentou um pouquinho antes, então, todos os clientes de vocês, eles têm a cultura irrigada, é isso? Deixa eu pensar aqui, a gente tinha um em São Paulo que também era irrigado, em São Paulo, não é isso? Eu não tenho nenhum cliente das 41 propriedades que a gente atende, eu não tenho, a gente não tem nenhum cliente que não seja irrigado. Imagina. Mas, assim, você já teve algum cliente que você começou, então, nessa parte, assim, de gerenciar e recomendou a irrigação? Ou, assim, todos que, quando tu já iniciou, eles já tinham a irrigação implantada? teve só um cliente online, mas também, assim, foi pouco tempo, sabe, era longe, lá em São Paulo, que ele não tinha irrigação, mas foi poucos meses de consultoria, sabe, ele não chegou a ter essa necessidade, não, mas o que mais já aconteceu, pelo menos uma meia, dúzia de vezes, que eu me lembro, que a gente já teve clientes que a irrigação era subdimensionada, né, a lâmina era muito baixa, né, e, por exemplo, vamos supor que a gente precisaria, numa época um pouco mais quente, de aplicar 6 milímetros de água por dia, e a lâmina máxima do projeto do produtor, que era 3 milímetros por dia, então, não atendia nem a metade da lâmina máxima, sabe, então, chegava até a inviabilizar você, é, querer adotar outras tecnologias melhores, ou aumentar o nível tecnológico dele, uma nutrição melhor, é uma aplicação de matéria orgânica, porque a própria irrigação já limitava tudo, né, então, aí a gente realmente teve que trocar bomba, fazer quase que um novo projeto para melhorar essa lâmina, lógico que não chegou no que precisa, né, mas pelo menos 70, 80% do ideal, a gente conseguiu, conseguiu fazer, né. Certo, e qual seria as perspectivas da bananicultura? Olha, assim, perspectiva que você fala de mercado, né, de área plantada, é uma excelente pergunta, sabe, bom, eu vou tomar água aqui, porque nós estamos vivendo um período muito delicado, sabe, Então, pessoal, todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente aí, a bananicultura, nesses últimos, vamos colocar aí, 12 meses, né, quase um ano e meio já, desde o início de 2021, vem vivendo um período delicado em relação a custo de produção, né, e, logicamente, a consumo, a mercado, né, por quê? Porque, primeiro, a banana, ela é uma cultura que ela é totalmente de, a porcentagem de exportação é muito baixa, né, então é uma cultura de consumo interno, que é o que representa, 99% é consumo interno, então, sendo uma cultura de consumo interno, ela é totalmente dependente da economia do país, né, diferente de uma soja, diferente do que aconteceu com o café, né, e outras culturas aí, então, ela é muito dependente da economia, e a gente está vendo que, no último ano, em 2021, a inflação foi um nível alto, né, empresas falando em até 30% de inflação, então, assim, o que refletiu na população que, realmente, o poder aquisitivo, o dinheiro, ele perdeu o valor, né, haja visto, uma lata de óleo era R$3,50, hoje é R$10, né, carne, arroz, feijão, o básico, o básico está difícil, para o pai assalariado, ele comprar, né, então, às vezes, ele não está conseguindo, olha o gás, para quanto que foi, né, então, às vezes, ele não está conseguindo comprar nenhum básico, e para frutas, igual manga, a própria banana, né, tem frutas que já estão sofrendo bem mais, porque a gente fala que, com laranja e banana, né, principalmente a banana, são culturas, são frutas muito populares, né, então, o consumo, pela, a massa, vamos dizer assim, por todas, classes sociais, é muito grande da banana, só que, com essa perda, do poder aquisitivo, a gente vê que, o consumo, ele, não está fácil, e, e a gente vê que, o reflexo, está tão milindroso, esse, essa questão de, de consumo, de poder aquisitivo, de, do dinheiro, está conseguindo comprar, o mesmo tanto que você comprava, há um ano atrás, elas, lógico que não, está conseguindo comprar uma metade ou menos, então, qualquer feriado, qualquer evento que tenha, que já, historicamente, já reduz o consumo, está sentindo muito mais, por exemplo, o feriado de Páscoa agora, o feriado de Páscoa, que é o terceiro maior feriado do Brasil, só perto do Natal, e, 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 Bebeion, então, o pessoal gastou na Páscoa, né, com ovo, tal, com festa, depois veio o feriado do dia 21, na semana seguinte, de Tiradentes, e depois já, muitas capitais, muitas cidades tiveram carnaval, então, e aí, veio a última semana do mês, que já é uma semana fraca, né, então, vocês imaginam, como que ficou, esse mercado, então, despencou, é, do dia 20, para cá, entendeu, e está complicado, e junto disso aí, os custos, né, de fertilizante, uma tonelada de cloreto e potássio, era 2 mil reais, por exemplo, há um ano e pouco atrás, hoje está mais de 7 mil a tonelada, então, é coisas absurdas, porque, você tem um aumento, de 20, de 30%, em qualquer coisa, já é um aumento significativo, e muito significativo, então, dobrar já é, imagina triplicar, quadriplicar o preço, né, uma coisa que você comprava por 200, hoje, você tem que pagar mais de 700, e o preço da fruta não aumentou, o preço foi cair, né, e todos os insumos defensivos, então, um litro de herbicida, no glufosinato de amônio, há um ano atrás, era 40 reais, hoje está 130 reais, né, então, para o produtor, para o bananicutor, fechar a conta esse ano, e pelo menos, ficar ali no 0 a 0, pelo menos, empatar, não está fácil não, viu, esse ano é um ano muito desafiador, a peneira, vai ser uma peneira grande, né, uma peneira do crivo, bem, bem estreito, porque, muita gente não, talvez não vai conseguir, algumas pessoas, talvez não vai conseguir, continuar na atividade, com rentabilidade, né, porque a banana também, ela é uma cultura que ela exige uma certa frequência mínima de tratos culturais, né, uma certa frequência mínima de nutrição, não é igual uma planta frutífera de árvore, por exemplo, igual a manga, né, às vezes fica um ano ali, ou dois anos, quase sem cuidar, e aí depois você vai, faz uma poda, né, vem, aplica fungicida, faz a nutrição, ela se renova, né, e a banana não, a banana só vai perdendo vigor, porque o próximo ciclo dela, o próximo cacho que você vai colher, é de um broto, que vai vir daquela mãe que está com o cacho, né, e esse broto, para ele ter vigor, para ele ser um broto que vai produzir um cacho com um bom número de penca, um cacho com boa qualidade, né, com a porcentagem de banana de primeira grande, você tem que ter uma mãe vigorosa, você tem que ter uma família vigorosa, e para você manter isso, se você ficar seis meses com os tratos culturais, com a nutrição, com tudo, no mínimo, pode ser que comprometa e não venha a se recuperar mais, né, principalmente se for um solo que você tem uma fertilidade mais baixa, não é um solo que tenha tanta reserva, um solo mais eutrófico, vamos dizer assim, se for um solo mais arenoso, aí complica mais, então, em resumo, o que a gente vê aí no cenário da banana e cultura, principalmente, para os próximos dois anos, né, 2022 já é o ano que eu citei aí, que já foi difícil em 2021, né, então, esse cenário que a gente vê para 2023 e para 2024, é um cenário muito desafiador, até porque a gente é um ano eleitoral esse ano, né, ano que vem começa um novo governo no Brasil, uma nova presidência, e com isso as incertezas ainda são grandes, né, porque se realmente a inflação não baixar, a economia não voltar, ficar mais aquecida, né, o poder aquisitivo melhorar, né, o poder de compra do brasileiro ele não melhorar, realmente, os próximos dois anos vão ser anos muito difíceis, né, até porque, essa questão dos fertilizantes, que teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, que inflamou mais ainda, né, e aumentou porque 26% do cloreto de potássio, e outro detalhe, a banana, de todas as culturas que existe, é a mais exigente em potássio, é a que mais consome potássio, e 26% desse insumo vem da Rússia, e está praticamente cancelado, está cancelado, né, todo o potássio da Rússia não vem mais, então, além dela ser muito exigente, é justamente o nutriente que está com mais problema, o fósforo também, mas é o nutriente que está com mais problema internacionalmente, né, por isso que o custo dele também está tão exorbitante, então, é um cenário que não dá para você traçar muita coisa positiva, assim, para os próximos dois anos, sabe, para a gente ter uma ideia melhor, a gente tem que esperar em dezembro, a virada do ano, mas a gente acredita que a economia vai se recuperar, né, o Brasil, ele tem muito problema de custo, o Brasil, né, a gente está vendo os preços do petróleo, o preço de tudo aí, que está dificultando o custo Brasil, o frete e tudo mais, o preço da energia elétrica, mas a gente acredita que o ano que vem vai ser um ano de uma economia mais aquecida, mais geração de emprego, né, poder existir, melhorar, do que está sendo em 2022, né. E, então, diante desse cenário, assim, tem algumas técnicas, algumas dicas, assim, que vocês abordam para tentar, então, talvez, com certeza, não vai ter como passar por isso, sem sofrer alguma coisa, mas para, pelo menos, minimizar um pouco esse risco, esse problema, assim, esse cenário. Luana, primeira, a gente, assim, a gente é muito dependente também do clima, né, nós estamos entrando agora, começa um período mais frio, né, na maioria do Brasil, principalmente, daqui do sul da Bahia, até o Rio Grande do Sul, né, junho e julho, são meses de frio, de geada, né, de vocês passam apertado aí também, bem mais frio do que a gente, né, então, assim, você imagina que você tem que estar com a planta bem preparada, né, agora, nesses períodos que tem condição da planta vegetar, dela fazer mais fotossíntese, né, dela estar mais vigorosa, para entrar num período de dias mais curtos, de noites frias, que realmente ela vai travar, né, a banana, ela é muito exigente em temperatura e principalmente em luminosidade, né, ela vai travar, então, assim, o produtor é o momento que ele vai ter que reduzir daqui para frente, porque a maioria dos meus clientes, até o mês de abril, a gente fez tudo comando figurino, sabe, a gente fez 100% da nutrição, só que daqui para frente, já estou em reunião com vários, a gente, alguns vão parar de adubar 100%, outros vão reduzir 50%, então, assim, o máximo de técnica que você puder usar agora para a sua planta entrar mais preparada, porque depois vai vir um calor extremo, né, setembro, aqui da final de agosto para frente, é 40 graus na sombra, é um sol para cada um, então, você tem que, quem não conseguiu preparar agora em março e abril, né, até agora, mas até o meia-do desse mês, para deixar a planta com mais vigor, para ela entrar o período de estresse fisiológico mais preparada, realmente vai sofrer, vai sofrer porque o efeito dessa falta de vigor vai vir nas emissões, nas parições dos próximos cachos de setembro em diante, né, então, a primeira coisa que o produtor tem que fazer como estratégia são todas as ações que favoreçam a planta ter um sistema radicular mais abundante, né, mais vigoroso, porque a gente sabe que com muita raiz, além de você explorar um volume de solo maior, você vai ter mais produção de citocinina, por exemplo, que é o hormônio trocando em miúdos aí, que aumenta a divisão celular, né, que deixa a planta mais ativa, então, são essas técnicas, aplicação de bioestimulantes, de enraizadores, né, a gente sabe que tem alguns bons no mercado, que vai fazer a planta ficar mais eficiente, e fora isso, é você ser um bom nutrólogo, né, um bom nutricionista, fazer uma nutrição bem otimizada, e tentar aproveitar ao máximo a reserva que o solo puder ter de nutrientes, né. Sim, tu comentou ali um pouco sobre o clima, o que que seria um clima, assim, ideal para a banana? Ou não teria, tipo, porque se ela é produzida em todo o território nacional, a gente tem uma temperatura bem vasta, né? Tem um clima ideal, né, a gente tem um clima, a gente considera que o clima do norte de Minas, principalmente a parte mais sul do norte de Minas, porque o norte de Minas é muito grande, né, você pega ali logo depois de Belo Horizonte, curvei-lo ali para frente, já começa o norte de Minas e vai até na divisa com a Bahia, então dá uns 700 quilômetros o norte de Minas. Então, assim, mais para o sul do norte de Minas, voltando para o lado da capital, indo em direção a Belo Horizonte, vamos dizer assim, a gente tem um clima ideal para a banana e cultura. E o que é o ideal? O ideal são temperaturas médias de 28 a 32 graus, né, para o REF, que é o ritmo de emissão foliar da bananeira, né, que ela solta folhas novas toda semana, é em torno de 29 graus, né, mas o que mais influencia, ela não suporta frio, sabe, abaixo de 15 graus ela trava e abaixo de 11 graus da shilling, que é um efeito que acontece na fruta, né, que escurece, queima a casca, então o mais importante, além da temperatura máxima e mínima e da irrigação, logicamente, que é uma planta, né, que a gente já comentou aí, muito exigente em água, mas a umidade relativa do ar, sabe, é uma planta que ela exige uma refrigeração maior, então a umidade relativa do ar é uma coisa que influencia ela muito, então temperatura, mas em primeiro lugar umidade relativa, luminosidade e depois temperatura, né, ela é muito exigente em luminosidade também, ela não suporta dias muito nublado, né, com pouca luminosidade, então isso aí são, vamos falar que esses três fatores aí são os mais importantes, né, na parte fisiológica da bananeira. Isso, então, para finalizar, então, a gente gostaria, então, que você dissesse para definir uma palavra, como você caracterizaria, assim, o desenvolvimento da banana, assim, até agora, em uma palavra, como você poderia definir? A banana em duas palavras, uma fruta completa, é uma fruta completa, e já na embalada, essa, então, ela é uma fruta que, que em muitos países, ela é usada como, ela é base da alimentação, sabe, em muitos países da África, muitas regiões da Índia, o principal alimento deles no dia a dia é a banana, então, é uma fruta que alimenta e nutre o ser humano, sim, mata a fonte. Sim, certo, então, perfeito, então, foi uma honra conversar contigo, se tu quiser comentar um pouco tua rede social, da empresa, e tudo mais, a gente vai botar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, isso, isso aí, isso aí, e o, algum Instagram, algum meio de contato, daí, então, a gente deixa tudo, daí, no final, certo, e nós, então, vamos estar todas as segundas-feiras, às 19h30, no YouTube, e nos outros canais de áudio, Spotify, entre outros, e é isso, então, foi um prazer conversar contigo, e é isso aí, então. Boa, Luana, eu que fico honrado, sabe, com o convite da Rigat, né, conversei bastante esses últimos dias, última semana, com a Júlia, né, a gente ficou feliz de poder estar participando aí, e é somente agradecer, né, agradecer o reconhecimento do trabalho que a gente vem realizando e nesses anos, né, e o e-mail para contato é o roagrônomo arrobiarum.com.br, né, a rede social que todo mundo pode acompanhar aí o nosso dia a dia, o nosso trabalho diário é no Instagram, né, o arroba agrobase consultoria, né, agrobase consultoria, muito facinho de estar encontrando, né, a gente segue lá, regate, também acredito que vocês estejam seguindo a gente também, essa troca de arroba aí é importante, né, e então é isso aí, pessoal, o telefone para contato, né, para quem precisar do nosso trabalho, do nosso serviço, é o 38DD, né, aqui do Norte de Minas, eu vou mandar o zap que talvez é mais fácil, tem o primeiro 9, né, depois 9222, 62226. É isso aí, pessoal. Então, isso então, muito obrigada, muito sucesso para você e é isso aí, então. A gente que, a gente que agradece aí e um bom final de terça-feira aí, fiquem com Deus. Certo, gente, até mais. Tchau. 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 Tchau.